Música Em Star Wars, o despertar da força, muito tempo após os fatos, o retorno de Jedi à Primeira Ordem, uma organização sombria iniciada após a queda de Darth Vader e no Império, eis que surge como uma ameaça à paz na galáxia. Eles estão em busca do poderoso Jedi Luke Skywalker, mas terão que enfrentar outro grupo em busca de Luke, a resistência liderada pela princesa Leia. No making-off, o diretor fala sobre a evolução dos efeitos especiais, e os atores falam sobre a emoção de fazer o filme mais esperado da saga Star Wars. Música Practical effects, you've been here, but you don't know this story. Nothing's changed, really. I mean, everything's changed, but nothing's changed. That's the way you want it to be, really. To see the way the technology has evolved, and yet keeping one foot in the pre-digital world. It couldn't be more exciting. It's still surreal. We are here on day one of Star Wars Episode VII. Yeah, yeah. How incredible is that? I can die now. All right. No worries. My whole life has led to this moment. I'm in heaven. I'm in heaven. I've been created to do just one thing. But I don't have to fight for it. Nothing will stay on our way. I'll finish... what you started. Tem histórias sobre o que aconteceu. São verdadeiras. Todas elas. O lado sombrio, os Jedi, são reais. A força está chamando você. Deixe ela surgir. A força está chamando você.